Foi prorrogado o recadastramento da meia passagem, aqueles que tem esse benefício tem até o dia 5 de abril para renovar. Quem vai falar mais sobre esse assunto é Renivaldo Costa, diretor de comunicação do CETAP. Então é um prazo que foi renovado, inclusive é uma novidade aqui em primeira mão. Exato, a gente está anunciando em primeira mão aqui pelo jornal de que os estudantes que tem direito ao benefício da meia passagem que teriam até hoje, dia 28 de março, ganharam uma semana a mais para o processo de cadastro e recadastro da meia passagem. E um detalhe importante, não é porque foi prorrogado que você vai deixar para a última hora. O CETAP está funcionando hoje, das 8 às 17, mesmo sendo ponto facultativo, para atender o estudante que hoje não vai ter aula e que pode aproveitar a oportunidade para renovar o seu benefício, porque depois de 5 de abril, quem não se recadastrar vai ter o seu benefício cancelado. Então, a partir de agora, já podem chegar ali no CETAP e fazer esse recadastro? Exato, basta ter a declaração escolar 2024 atualizada, um documento de identificação e um comprovante de endereço, isso para quem for acessar o benefício pela primeira vez. Se o estudante for apenas se recadastrar, basta que ele leve um documento de identificação e o seu cartão de meia passagem. O benefício, ele é importante porque garante que o estudante, indistintamente do ensino fundamental, médio e superior, tenha o direito de pagar somente meia passagem no sistema urbano e metropolitano de transporte. Um dos motivos dessa prorrogação foi uma fake news que estava rolando nas redes sociais sobre a bilhetagem, não é isso? Exatamente. A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá, ela iniciou um procedimento licitatório com vistas a implantar o novo sistema de bilhetagem. E, com isso, muita gente, por desinformação, começou a disseminar em grupos de que as pessoas não deveriam mais ir emitir o seu cartão de meia passagem do CETAP, dizendo, ah, você vai emitir um agora, depois vai ter que emitir um outro. Veja, até para dirimir toda e qualquer dúvida, na terça-feira, a doutora Luciana Camargo, da 4ª Vara Silva de Fazenda Pública, emitiu uma decisão judicial determinando que o CETAP é o único responsável pela emissão dos cartões de vale-transporte, meia passagem, o cartão cidadão e as demais gratuidades do sistema. Então, isso dá mais tranquilidade e segurança jurídica para o estudante que ficou inseguro em fazer a emissão do seu cartão em razão dessas fake news, mas que tem agora, e nós abrimos o prazo adicional até para que hoje, como essa notícia já foi totalmente esclarecida, hoje o estudante não fique numa situação de tumulto e de filas. Agora, aqueles estudantes que nunca fizeram o cadastro, em qualquer momento eles podem fazer esse novo cadastro? Essa mudança passou a viger desde o ano de 2018. São dois processos que acontecem de forma simultânea, mas com prazos diferentes. O recadastramento é um processo que é previsto em lei pelo Decreto 1061 de 97, que prevê que anualmente o estudante precisa comprovar a sua situação de matriculado na rede de ensino. Então, para que ele tenha, pelo próximo ano letivo, a garantia do benefício, ele precisa comprovar. O cadastro, que é a adesão de novos beneficiários, esse é um processo que desde 2018 a gente realiza durante o ano todo. Por quê? Porque muitas vezes o estudante não necessariamente começa a estudar no início do ano. Ele começa em junho, julho, até agosto. Então, esse estudante que for começar a estudar somente no segundo semestre, ele não vai ser prejudicado. Agora, aquele que já tem o benefício, está matriculado, ele vai ter até o dia 5 de abril, e após esse prazo vai ter o seu cartão bloqueado. E tem uma informação que eu considero extremamente importante. O passe livre estudantil é um programa social e que, embora seja um programa distinto da meia passagem, porque ele é um programa do governo do Estado, ele é um programa conexo à meia passagem. Por quê? Porque um dos critérios para o estudante que quer acessar o passe livre estudantil é ter o cadastro atualizado da meia passagem, comprovar o cadastro 2024. Esse ano, a nossa expectativa é fechar em torno de 15 mil alunos tendo o benefício da meia passagem. Desse total, o governo deve beneficiar um terço, cerca de 5 mil estudantes, com o benefício do passe livre. Ou seja, ele já tem a meia passagem fazendo o cadastro no setup, o governo entra com a outra metade e o estudante passa a ter 100% do seu bilhete garantido. Hoje, quais são as competências do setup? Bom, o setup, e isso inclusive confirmado, como eu disse, na decisão judicial da 4ª Vara Civil de Fazenda Pública, quando houve essa questão, essa dúvida sobre a questão da bilhetagem, se sairia ou não, a competência é de realizar a emissão, o cadastro e recadastro da meia passagem, emissão e cadastro de vale-transporte, cartão cidadão e as gratuidades constitucionais, como a do idoso, da pessoa com deficiência e das demais garantias, que são tanto por lei estadual quanto por lei municipal. Obrigado pelas suas informações. Então, fica em primeira mão você, estudante que ainda não se recadastrou, o prazo foi prorrogado para o dia 5 de abril. Eu volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.